Muito boa tarde, Nação Santa Xica! Eu sou o Vanderlei Corrêa, sou torcedor do Santos, jornalista e estou aqui para falar de Santos Futebol Clube e daqui a pouquinho o Santos vai enfrentar em Campas 19h15, horário de Brasília, para enfrentar a equipe do Ceará. O Ceará que foi derrotado pelo Santos no primeiro turno pelo placar de 1x0, gol do Eduardo Sacha, cruzamento do Sanches. O Sacha foi lá e ganhou, o Santos venceu pelo placar de 1x0. O Ceará tem 26 pontos e é o 16º colocado. Ele está ali no número de pontos junto com o CSA. Mas ele tem o melhor saldo de gols por ali, enfim. Então está um jogo difícil. Esse não vai ser um jogo fácil hoje para o Santos Futebol Clube. Agora, o que decepciona de tudo isso é que até ontem, ontem início da noite, às 19h, o Santos havia vendido apenas 4.700 ingressos para esse jogo na Vila Belmiro contra o Ceará. Bom, duas coisas. O primeiro, o campeonato não acabou ainda. Isso é uma coisa. Já estão jogando a toalha? O Santos jogou na semana passada, depois foi jogar fora. Agora vai jogar em casa de novo. Depois o Santos vai ficar duas partidas jogando fora de casa. Joga domingo contra o Atlético Mineiro fora. E depois enfrenta o Corinthians fora também. E o torcedor, pelo jeito, já jogou a toalha. Então, aí a gente entra naquela discussão. Para que ficar se desesperando para fazer um estádio para 30 mil pessoas? Eu sei que vão me xingar por causa disso aqui. Mas está vendo? No campeonato faltam 13 rodadas, gente. O Santos tem 39 pontos em disputa. Ele está a 10 pontos do Flamengo. Ele tem 39 pontos em disputa. Agora 13, né? Porque o Flamengo jogou ontem. Cara, é isso. A Vila Belmiro com 7, 8 mil torcedores hoje para o jogo contra o Ceará. O Santos é o terceiro colocado no campeonato brasileiro. Um campeonato difícil. O Santos está atrás do Flamengo e do Palmeiras. que são equipes que gastaram horrores para montar as suas equipes. Os clubes que gastaram horrores para montar as suas ciências. E o torcedor, não. Ah, já acabou o campeonato. Não vou mais não. Vou fazer o que no campeonato aí? E aí se o jogo é aqui em São Paulo, reclamam. Estão lá na Vila. Beleza. Parabéns aos 5 mil torcedores que já compraram garantido o seu ingresso. Parabéns aos que vão ainda, vão comprar, vai ter tempo. O jogo é 7 e 15. Não se esqueça. Então, é assim, é muito. Tinha um tempo aqui que o Palmeiras tinha a turma do Amendoim que o Felipão reclamava na primeira passagem dele pelo Palmeiras. Torcedor do Santos tem muito disso também. Na semana passada, quando eu falei com o Branco, o Leandro Branco, ele me falou, ah, torcedor do Sol, o Alex da Torcida Jovem comentando com ele. Ele montar uma caravana para levar para o Rio de Janeiro para ver o Vasco, deu que... É difícil, gente. É difícil fazer futebol desse jeito. Se o torcedor não apoiar o clube, ficar só ali no WhatsApp e não sei o quê, beleza. Não dá para ir todo mundo. O ingresso tá caro? 60 reais. O ingresso é de 40. Né? Olha, é complicado sair gente de São Paulo para descer. O gasto é bem maior. Mas o cara que tá em Santos, meu, vai ficar assistindo novela. Jogo 7 e 15. Dá para ter tempo de assistir a novela a hora que acabar o jogo. Na pior das hipóteses, 9 e 15 você tá saindo do estádio. E vai assistir novela de novo. Dá tempo de... Pega o finalzinho do Jornal Nacional. É muito comodinho. Desse jeito fica difícil, gente. Desse jeito fica difícil. Eu, para mim, esse jogo era para ter 12, 13 mil ingressos vendidos já. Mas aí eu falo, contra o Palmeiras já não foi lotação total? Né? E aí? Aí os caras... Assim... Muita gente comentou o seguinte. O Santos é indefimente. Não sabe se quer. Porque o Santos, a diretoria do Santos, acho que tem medo. Falou, vou fazer uma arena. Para quê? Então, é um retrofit para 20, 25 mil. E olha lá. E tá bom. O torcedor do Santos só vai na boa. E o time tá na boa. Eu não entendo qual que é o problema agora, né? Mas enfim. Hoje podemos ter a estreia do Jobson. O volante de Jobson. Por que eu tô falando isso? Porque ele treinou durante a semana, entre os titulares. Acho que o São Paulo é capaz de dar uma oportunidade para ele. Tomara e tomara que você tenha uma boa sorte, Jobson. Estamos torcendo. A torcida do Santos quer te ver jogar. Tomara que você entre e dê conta do recado. Porque muita gente te queimando, muita gente falando que você devia ser emprestado e tal. Enfim, eu acho que tem que ter uma oportunidade. Você tem que botar para jogar para ver. Talvez no treino você não tenha agradado técnico, mas agora acho que a coisa deu uma encaminhada. Vamos torcer mesmo, porque se você entra em campo e para fazer a sua estreia, né? E ajudar o nosso Santos aí diante do Ceará. Repito. Esse jogo contra o Ceará é muito difícil. É importante. Vários mesmos três pontos do jogo contra o Palmeiras na semana passada e do jogo contra o Internacional. E o Ceará é um time que tá ali na beira do rebaixamento. O Ceará não vai querer cair. Ele vem com tudo. Ele conseguiu se manter no ano passado. Não vai querer cair, ainda mais que o Fortaleza tá à frente dele na classificação. Então eles vão vir com tudo. Franco atiradores aqui contra o Santos. São treinados pelo Adilson Matista, que assumiu aí recentemente. E o time não vai ser moleza. Pode esperar que não vai ser moleza. Então é isso, gente. 19h15. Depois do jogo eu entro com a minha live. Lá por umas nove e meia, mais ou menos. Eu entro com a minha live aqui para a gente bater aquele papo, falar, fazer uma análise sobre esse jogo do Santos aqui. Eu quero mandar uns abraços aqui, mas depois eu vou repetir, tá? Mas eu quero mandar uns abraços aqui para o meu amigo Celso Campos, lá de Rancho Alegre, no Paraná. E ele tá agora trabalhando na Bela Agrícola, lá na cidade de Nova Fátima. Que é ali no norte do Paraná, entra o Cornélio Procópio, região de Bandeirantes, Cambará, naquela região ali. Então um abraço para o Celso Campos. Ele recebe os meus vídeos também. Assiste. E ele mostrou meus vídeos lá para o fazendeiro. Tem muito Santista ali na região de Nova Fátima, Cornélio Procópio, Rancho Alegre, Iraí, Londrina, por ali e tal. Então eu quero mandar um abraço especial aqui para o Sr. Nelson da Fazenda Santa Maria, que é Santista e assistiu nossos vídeos também. Torcer para o Santos hoje, Sr. Nelson. O Luiz Mauro e o Dr. José, ambos de Nova Fátima, tá? A Solange, ela não é Santista, mas ela gosta de assistir meus vídeos. Ela é corintiana, móveis Brasília, lá de Nova Fátima. Obrigado. Quem sabe a gente não converte você a torcer com um time de verdade, né? Brincadeira, Solange. Então eu quero mandar um abraço a vocês aí do Nortão do Paraná e o que sou dessa região aí do Norte do Paraná. Grande Celso Campos, obrigado aí pela audiência e por assistir os nossos vídeos. Parabéns aí a você e toda a galera aí de Nova Fátima, tá bom? Vocês têm bom gosto, vocês torcem para o Santos Futebol Clube. Para o Grupo Azuleão do Mar, o Carlinhos e a Regina Primeira-Dama, abraço para vocês. Abraço para o Tiago de Francisco Morato, para o Joemir de Várzea Paulista e para o Nau de Jarinu. Abraço também aqui para o Grupo Só Santistas, o Leandro Branco e o Diego. Abraço aqui também para o Alex da Torcida Jovem. Obrigado, Alex, pela audiência. E para o Daniel Perondi do Santos, meu amor. Aquele abraço para vocês. Depois o jogo tem conto marcado. Para cima deles, Santos, se Deus quiser com uma vitória para cima do Ceará. Tchau, tchau.